Estamos de volta para mais um encontro e nesse encontro vamos continuar, vamos dar sequência ao que está no livro do professor Abramo. Nós já demonstramos as proposições 3.1 e 3.2, agora eu vou dar um salto nos exercícios 44 e 45 e a gente vai demonstrar a proposição 3.3. Na verdade, o que eu vou fazer aqui com vocês é repassar, refazer a demonstração que já está no livro. O mais importante do que mostrar essa, fazer a demonstração com vocês, vai ser a discussão que vem depois, enfraquecendo uma das hipóteses. Bom, então eu tenho três números inteiros, A, B e C. A divide B, C é a primeira hipótese. Vamos representar isso assim, A divide B, C. Bom, se o A divide o B, C, então existe um número inteiro que no livro o professor Abramo chamou de R, tal que A vezes R igual a B, C. Isso, consequência aqui da primeira hipótese, A divide B, C. A segunda hipótese diz que A e B são primos entre si, ou seja, o MDC de A e B é 1. Mas nós sabemos, pela relação de Bisu, que existem dois números, M e N, inteiros, tais que A vezes M mais B vezes N é igual ao MDC de A e B, que no nosso caso aqui é 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui, AM mais BN igual a 1 e vou multiplicar por C. Isso vai ficar A vezes C vezes M, mais B vezes C vezes N igual a C. Só que, da primeira hipótese, eu sei que B, C é igual a E. Então, eu vou promover uma troca aqui. No lugar desse B, C, eu vou colocar A, E. Então, ficaremos com A vezes C vezes M, mais A vezes E vezes N igual a C. Nota que o A aparece nas duas parcelas dessa soma. Então, eu posso botar o A em evidência e isso fica dessa forma. O que já é suficiente para provar que o A divide o C. E, aliás, o resultado dessa divisão está aqui dentro do parênteses. Bom, então, apresentamos aí a demonstração que está no livro. Agora, vamos tentar enfraquecer uma dessas hipóteses. Imaginemos que essa hipótese aqui, de que A e B são primos entre si, fosse trocada por uma outra hipótese mais fraca. Por exemplo, IA não divide o B. Será que com essa hipótese mais fraca, eu continuo concluindo que o A divide o C? Vamos ver. Para isso, eu tenho... Vem para o lado de cá. Eu tenho um exemplinho. O A. Vamos imaginar o A como sendo o C, 6. O B valendo 4. E o C valendo 9. Quais eram as hipóteses lá da nossa proposição? Três números inteiros. Aqui estão. A, B e C. Depois que o A divide o produto BC, de fato, o A está dividindo o produto BC, porque o C divide o 36. A outra hipótese diz que o A não divide o B. De fato, ele não está dividindo o B. E a conclusão é de que o A divide o C. Mas isso é mentira. Então, qual é a nossa conclusão? Que não adianta enfraquecer aquela hipótese. Ou seja, em outras palavras, essa proposição só vale, o que faz essa proposição de fato valer, é o fato do A e do B serem primos entre si. Se o A e o B não forem primos entre si, está aqui um exemplo que mostra que a nossa conclusão fura, que a proposição fura. Então, é fundamental que o A e o B sejam primos entre si. A a ... Obrigado.